Fala galera, gente boa! Ah, que felicidade! Eita coisa boa rapaziada! O que aconteceu no Maracanã, hein? O que aconteceu com o Maracanã? E antes de tudo eu queria saber da galera do Vasco, o que aconteceu com a 777? 777, o que aconteceu com a 777? Cadê o dinheiro da 777? Cadê lá o Josh, sei lá o que, Josh Wander, sei lá como é o nome do cara, que disse que o Vasco jamais, nunca mais ia ficar em disparidade, né? O Flamengo ia ser, e disparar em relação a grana e elenco, que todo jogador que o Flamengo disputasse, o Vasco ia disputar também. O que aconteceu com isso? É o que a gente falou lá atrás, galera. O torcedor do Vasco se iludiu demais com esse negócio. É claro que tá começando agora, né? E o Flamengo nem, pra vocês terem uma noção, o Flamengo nem jogou muita bola. E lançou logo 4x1, né? O Flamengo nem jogou muita bola, poderia ter feito mais gols, poderia ter acabado 4, 5, 6. E o Flamengo nem jogou muita bola, nem foi aquele jogo que o Flamengo amassou o Vasco, não. Não, não foi isso tudo. O Flamengo foi melhor, foi mais decisivo o Flamengo. Mas nem jogou tanta bola assim e meteu 4x1 no Vasco. Pra vocês terem uma noção, o Vasco chutou mais. Foram 13 chutes, né? A bolsa contra 10 do Flamengo, o Vasco teve a mesma quantidade de chutes a gol do Flamengo. Foram 5 pra cada lado, só que o Flamengo, né? Fez 4 gols, ou seja, foi mais decisivo. Foi mais, né? Decisivo ali na hora da finalização. Possa de bola, o Flamengo teve mais. Trocou mais passes, né? Precisão de passes também foi maior. O Flamengo fez mais faltas, foram 18 contra 13. Dois cartões amarelo pro Vasco. O Flamengo não recebeu nenhum impedimento, teve dois pro Vasco. E quatro escanteus pro Vasco, contra nenhum do Flamengo. Com essa vitória, o Flamengo tá na quinta posição com 16 pontos. E o Botafogo é o líder com 21. Palmeiras o segundo, Atlético Mineiro o terceiro. Palmeiras com 19. Atlético Mineiro com 17. Grêmio com 17. Flamengo com 16. Fluminense com 16. E o Vasco tá lá na décima nona posição com apenas 6 pontos. 6 pontos que o Vasco tem. Olha só que maravilha. São 6 pontos. O Vasco tá de novo na zona de rebaixamento. Vale ressaltar aqui também que ainda tem muita rodada do Brasileiro pela frente. Muuuuita rodada, galera. São várias rodadas ainda. Tem quase 30 rodadas. Tem 29 rodadas ainda. Se eu não tô enganado, tem 29 rodadas ainda, rapaziada. Mais ou menos isso. 29 rodadas pro Vasco se livrar dessa daí. Mas creio eu que o Vasco vai ser um dos rebaixados esse ano se continuar dessa forma. Porque vai ter que ter uma mudança de elenco. Treinador Barbieri com certeza não vai ficar no Vasco. Vai ser demitido. Creio eu. Porque é mais uma derrota pro Vasco. O Vasco só tem o Brasileiro pra disputar. E mesmo assim está perdendo muitos jogos. Ó. A sequência dos jogos do Vasco é terrível. É terrível. É muito ruim. Muito ruim. Né? O Vasco, ó. É... Pô, vem perdendo. O Vasco tinha ganhado do... Vamos lá. O Vasco, né. Ganhou do... Perdeu pro Flamengo. Ainda no Carioca. Ganhou do Atlético Mineiro de 2x1. Empatou com o Palmeiras, né. Perdeu pro Bahia. Empatou com o Fluminense. Empatou com o Curitiba. Perdeu pro Santos. Perdeu para o São Paulo de 4x2. Perdeu para o Fortaleza. E perdeu para o Flamengo. Galera, olha a sequência terrível. De jogos do Vasco. Foi muito ruim do Vasco. Até hoje, no Brasileiro. Só ganhou do Atlético Mineiro de 2x1. Só ganhou do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro conseguiu... Perdeu o único jogo... Assim... Conseguiu ser o único time que perdeu pro Vasco no Brasileirão esse ano. Porque ele ganhou... Vou repetir. Ganhou do Atlético Mineiro. Empatou com o Palmeiras em 2x2. Perdeu pro Bahia de 1x0. Empatou com o Fluminense de 1x1. Empatou com o Curitiba por 1x1. Perdeu para o Santos de 1x0. Perdeu para o São Paulo de 4x2. Perdeu para o Fortaleza de 2x0. E perdeu hoje para o Flamengo de 4x1. A sequência do Vasco é terrível. Muito ruim. E o próximo jogo do Vasco é contra o Internacional. Domingo, dia 11h06. Às 4h da tarde. Não é mesmo? Ou seja, a sequência do Vasco é muito ruim. Só tem 6 pontos. E está muito fraca. A situação do Vasco está muito ruim. A galera no começo. Ah, 7x7, 7x7, 7x7. Que a situação vai se resolver. Não é que... Perdão? O Josh prometeu, sei lá. Acho que esse é o nome dele mesmo. Que o Vasco nunca estaria mais... Não estaria mais atrás do Flamengo. E aquela baboseira toda. De quando o cara chega e os torcedores se iludiram com esse negócio de SAF. De 7x7, 7x7. Que eu acho que é a pior SAF que tem. Eu sempre falei isso. Vou frisar hoje, para mim, na minha opinião. A SAF do Vasco. No modelo que a gente tem hoje. Eu acho que é a mais fraquinha que tem, tá? Dentre as outras. É uma das mais fracas, para mim, a do Vasco. Não é... Não é melhor do que a do Botafogo, na minha opinião. Também não é melhor. Do que... É... Outros times, né? Que tem. É Vasco. A do Cruzeiro. Acho que do Bahia também. A do Vasco é a piorzinha. Desde o lado de trás eu falo isso. Mas a galera, não. 7x7 vai vir com dinheiro. Sei lá. É bilhão. Blá, blá. Aquela baboseira toda, né? Enfim. Tá aí o resultado. Apenas 6 pontos. Em 9 jogos. São 9 jogos. E 6 pontos conquistados. 1 vitória apenas. 1. 1 vitória, né? Se for 1 vitória e 3 empates para conseguir esses 6 pontos aí. É muito pouco, galera. É muito pouco. Muito pouco ponto para muito jogo. Já o Flamengo. O que que acontece? O Flamengo ganhou do Vasco. Ganhou do Fluminense. Eliminar. E outra. Não sei se eu frisei no outro jogo. Mas... Tá aí o Fluminense. Ginizismo também. Tá ganhando aí. Ganhou os jogos aí. Mas... Tá aí. O Ginizismo tá em queda já. Tá? No final da temporada vocês podem me cobrar aí. Que... O Fluminense acabou o gás. É isso mesmo. E só joga o Carioquinha. Quando a competição é séria. Né? O deporte grande. O Fluminense não aguenta. Tem que dar uma farpada, né? Que aí o Flamengo já eliminou o Fluminense. Não aguentou. O Flamengo também não tá muito bem, não, né? Ganhou do Corinthians. Empatou com o Nublense. Empatou com o Cruzeiro. Um jogo horrível. Ganhou do Fluminense. Ganhou do Vasco hoje. O próximo jogo é contra o Racing. Pela Libertadores. O Flamengo não pode vacilar. Tem que vencer esse jogo de qualquer maneira. Aí depois pega o Grêmio, né? Vamos ver como é que vai ser essa situação aí. Né? Dia 8 do sete já tem o jogo contra o Palmeiras. E dia 29 tem... Nossa, o Flamengo vai ter uma sequência complicada, hein? Vai ter uma sequência de jogos complicadíssima. Né? Depois desse jogo contra o Racing. Pega o Grêmio. Pega o Bragantino. Depois eu pego o Santos. Bragantino. Grêmio, Bragantino, Santos. Aí tem o Alcas. Aí tem o Fortaleza que não tá mal. Né? Pega o Cuiabá que... Não. Fortaleza. Cadê? Cadê? Pega o Fortaleza. Aí vem o Palmeiras. Fluminense. Logo em sequência. Depois vem o América Mineiro. Aí vem o Atlético Mineiro. Depois Cuiabá. Aí São Paulo, Curitiba. Internacional de novo. Que loucura. Mas isso ainda vai demorar. Mas a sequência do Flamengo vai ser pedreira. Mas enfim. Foi um bom jogo. Pra recuperar a confiança. O Flamengo vem bem. Assim. Não tá jogando aquele futebol que me convence ainda. Eu acho que o Flamengo a qualquer momento. Se vacilar em qualquer competição. Pode rodar. Pode perder. Mas. Foi boa a vitória hoje. Contra um Vasco fragilizado. Vamos dizer a verdade. O Flamengo tinha a obrigação de ganhar esse jogo. Porque o Vasco é um time muito limitado. Então essa vitória aí é boa. Pegamos três pontos. Dá uma moral. Ganhar um clássico. Ainda mais com esse placar. Mas não dá pra se iludir não com esse jogo não. O Vasco é um time muito limitado. Muito fraco. E o Flamengo tem que continuar trabalhando. Pra poder chegar firme e forte mesmo nas competições. Se não. Se ficar nessa aí. Ganha muito Vasco. 4x1. Euforia. Chega lá na frente. A realidade bate na porta. E aí a gente vê que o time não tá encaixado assim bem. Não tá jogando tão bem. Então não pode ficar iludido com esse jogo não. É três pontos na mesa. E amanhã esse cara já tem que acordar cedo pra trabalhar pro próximo jogo. Não tem que ter descanso não. Mas é isso galera. Tô feliz. E deixa o like se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E o Vasco tá onde deve tá. Que é na zona de rebaixamento. Pronto pra ir pra série B. 777777, né? Tá aí, ó. Tchau. Tchau.